O casal estava dentro de um carro estacionado em frente a uma casa na rua Altino Stefanelli, quando por volta das 11 horas da noite foi rendido por criminosos. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem teria reagido à ação criminosa e agredido o bandido com um soco. Então, para proteger o ladrão amigo, o outro comparsa, o comparsa dele, teria atirado por várias vezes. Um dos disparos atingiu a barriga da vítima. Já o outro atingiu o segundo ladrão envolvido neste crime. Logo depois da ação criminosa, os suspeitos fugiram a pé, no sentido contrário desta rua. Já o casal, também ali, o homem machucado, pediu ajuda para vizinhos. Eu ouvi o barulho, né? É como se fosse duas bombas, eu achei, né? De princípio. E aí aquela correria na calçada, ouvindo o pessoal correndo. E aí eu saí para fora, porque eu achei que era a molecada soltando bomba, né? Os cachorros latindo. Aí, na hora que eu saí, eu vi o casal na esquina desesperado, né? Com, assim, estado de choque. Aí o rapaz veio ao meu encontro, pedindo ajuda para chamar a ambulância, falando que ele tinha sofrido uma tentativa de assalto e ele acabou reagindo. E os bandidos atiraram, né? Johnny Anderson Monteiro, de 23 anos, foi levado para Santa Casa, onde passou por cirurgia. Já a namorada dele não teve ferimentos. O bandido, atingido pelo comparsa, de 18 anos, foi socorrido para a UPA, da 13 de maio. Ele está preso sob escolta policial. O segundo envolvido fugiu, levando dois celulares das vítimas. Agora, a polícia busca por pistas desse ladrão. Quem tiver, então, alguma informação que possa ajudar a polícia, basta ligar para os telefones 190 ou 181. A gente fica com medo, né? Porque eles podiam ter entrado, né? Dentro de casa, né? A gente não espera que vai acontecer, assim, perto da gente, né? Com imagens de Rodrigo Galani, Thaís Murari para o programa do Léo.